Ora, olá mongos, bem-vindos a Abril. Espero que março tenha sido um mês um bocadinho porreiro para convosco. Vamos descobrir se aquilo que a Kate disse se tenha concretizado ou não, para aqueles que tinham coisinhas más a acontecer, como os pares de cornos e coisinhas assim. Contudo, nada tremam e eu sei que este vídeo já vai sair com pouco de atraso no mês de Abril. Ainda temos umas boas dicas para vocês sobre este mês. A Kate já vai tratar disso, está bem? Vamos também ver se aquilo que era previsto acontecer-vos ou não realmente aconteceu. Ficamos à espera nos comentários, já sabem. E antes de irmos ter com ela, quero agradecer-vos aqui todo o vosso feedback que foram largando ao longo do mês e que foram partilhando connosco através do Patreon, onde estes vídeos saem previamente e também aqui no YouTube. Se demorar muito mais, que é para ver se este vídeo não fica com quase uma hora como foi o do mês passado, vamos ter com a Kate ali à tasca do seu Zé. Vá, é vir. Obrigado. Então, como está? É full senders. Estamos de volta. O que diria? Era suposto estar... Não está? Se calhar não precisa estar aqui. Maior? Foi. Não, não, não. Está tudo ok. O que diria? Estamos de volta. Eles pediram e a gente... Sim, e não fomos cancelados o mês passado. Portanto, é um bom sinal. E é um achievement daqueles mesmo dos grandes, que eu achei que estávamos ali resves. Ok? Sim, confesso que devia coisa assim meio pó negra. Foi. Quando estava a identificar. Qual é que foi o deadline? Foi os cornos dos carneiros ou foi... Eu acho que foi mesmo as leggings. Ah, a jegging. Calmen. Estamos em abril, estamos em mês de terminar com a jegging. Ok? Portanto, este mês... Não vamos até porque... Está jegging. Trouxe a jegging. Trouxe a jegging. Ele trouxe a jegging para o mês de abril. Sim, senhora. Fácil. Vamos. Ora, eu sei que isso já está a ser gravado assim com um bocado de atraso em relação, não é? É que abril já começou há uns quantos dias e o pessoal reclamou disso o mês passado. Eu sei que já vamos assim, portanto, vamos com nove dias de atraso, mas... Mais os de edição, mais os de edição. Não, claro, mas tenho-vos a informar que abril começou no dia 1 com o Mercurio em retrógrado. Portanto, se começássemos no dia... Ia-te escambar. Claro, não faria juízo àquilo que... Nós precisávamos da perspectiva da Páscoa passar para percebermos, antes de vermos o que é que aí vem. Mas antes de ir a abril, eu quero perceber qual é que foi o feedback de Março. Estávamos certos? Não estávamos certos? Foi? Não foi? Eu já pedi ao pessoal para deixar nos comentários se aquilo que tu disseste no mês passado, relativamente a pares de cornos, pessoal a ganhar guito, pessoal a fazer investimentos, relacionamentos amorosos, não amorosos, poligâmicos, monogâmicos, trifásicos, puxada de corrente, whatever, se realmente aconteceu, vamos ver o que é que nos espera nos comentários. Eu quero saber o teu mês. Realmente sofreste com as alergias já ou ainda não começou essa fase? Geralmente é tipo, imagina, entre meio de abril e meio de maio começo e depois é tipo até junho. E nem as poeiras doçado, 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 desculpa que tu és da Margem Sul, pode haver ali, é das dragagens, pode haver uma poeira no ar. Mas nem as doçada te deixaram que é óbvio. Não, 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 não. Eu sofri um bocadinho. Foi? Pois, porque tu tiveste aí toda... Sim, eu tive duas semanas de férias, como o pessoal que nos acompanha sabe. E digamos que aquela previsão do... Se calhar não nos vamos ceder na comida e nas coisas porque senão é de gente capote. Aconteceu? Sabem aquela goma que eu comi? Eu sinto que foi aí que começou o meu downfall. Sabem? Vês? E tu própria me disseste que as coisas iam acontecer. Eu não estava à espera. Eu disse, it's a win-win, porque se não acontecer, está fixe, o pessoal está bacano, ninguém está doendo. Se acontecer, eu tenho razão. Mas agora, então aconteceu. Pois. Eu gostava que tivesse tido a primeira opção. Mas, infelizmente, eu estive abafadinha durante este último mês. Estou de volta. Eu acho que também tem a ver com a época. Vamos para a época de carneiro e é tudo mais fogoso. É signo de fogo e sem palhares. Agora vai ser um mês para... Sim, para a violência e esse caminho. Mas sim, começámos este mês com um retrógrado, ou como o pessoal quis dizer, o Mercurio está no microondas. Portanto, como vocês sabem, o Mercurio em retrógrado é mau juju. Então. Mas é só, é como quem diz, é até dia 24 de abril. Está bem? Isso é quase um mês todo. Resta-te o quê? 6, 7 dias? Tanto? 7 dias para partir. Até lá, tudo pode acontecer. Não é muito difícil. Pois, é assim, Mercurio em retrógrado geralmente vem com coisas do passado, coisas mal resolvidas. Mas vai ser tudo, vão estar todos os signos com essa cagada? Vamos ver. Vamos ver o que é que a Régia de cima reserva para os signos. Hoje vamos terminar com carneiro. Sendo época de carneiro. Ah, ok, ok. Então vamos começar com quem? A menos que ainda tenhas algo mais a dizer ou acrescentar de março. Podemos ir à, não de março não, mas sempre que já estamos assim a encaminhar-nos para meio de abril, posso dizer, posso adiantar que pode não parecer, mas o equilíbrio solar também tem coisas do além, ok? Oh, não. Deixa que não me digas, deixa que não me digas, começaste a ver mal ou começaste a ver cenas alienígenas a acontecer no céu, estamos bem, porque já li tudo. Isso é assim, os meninos que se dignaram a olhar para o sol sem aqueles óculos todos. Ou para a falta dele. Pois, exato. Se calhar, se calhar fechem já o vídeo, ok? Porque não, it's not your crowd. Foi a chamada seleção natural, não se preocupem, daqui a uns dias padecem e fiquem resolvidos. Mas estava eu a falar dos efeitos do equilíbrio solar e eu te vou ler um bocadinho. Eu hoje venho com notas, ok, meus amigos? Eu reagi lá de cima. Hoje venho com notas. Calma que no final do vídeo vocês podem ligar para o 760. Ferem até ao fim. É 760? 300? E não vou dizer a última, não vai estar a fazer publicidade alguma coisa. Porra. Nunca ouvei, agora dá nada na Roda da Fortuna aqui no meio do Tarot e Toscas, nunca ouvei. Mas venho com notas e reza a lenda que é assim, há uns que vão ter um impacto positivo, uns que vão ter um impacto negativo e há uns que vão estar assim, no limbo, tranquilos. No limbo temos os Sagitários, vão estar assim, tipo, está mau, não está bom, está fixe. Mas já vamos a seguir aprofundar um bocadinho mais a cada signo. Ok, ok, então assim para começar, quem é que vem? Quem é a primeira? Vem os touros, vamos começar com os touros. Pegar os signos pelos cornos e vamos arrancar então. Da última vez também começámos pelos cornos e... E se calhar alguém os ganhou este mês, não é? Se eu do título mulher é carneira... Não, da minha parte está chill. Pronto, então vamos passar aos touros, é melhor. Portanto, os touros em termos de amor... Sim. Isto é assim, Mercúrio em retrógrado traz coisas do passado, mas não quer dizer que a dada geral, ok? Ok, menos mal. Pronto. Para os touros temos boas notícias a caminho em termos de amores. Olha... Quais são essas boas notícias? Eu não sei. Mas são boas. Ok? Portanto, nem tudo está mal este mês. Nem sabes em que campo poderá ser? Regi de cima disse-me apenas boas notícias em termos de amor. Se isso será um novo amor, se isso será uma novidade, uma paixão reacendida, não sei. Agora, tenham cuidado porque Mercúrio em retrógrado geralmente traz os vossos ex-namorados de carrinho de mão. Portanto, boas notícias e ex-namorados dificilmente... Pois, a menos seja aquela paixão que tiveram no nono ano com a Madalena, com a beta de não sei do quê... É o segundo episódio que estás a ser betofóbico. O segundo episódio. Eu não sou betofóbico. Eu não sou betofóbico. Contudo, existe uma... Uma propensa... Uma atitude propensa à minha existência de... Betos. Eu estou a sentir aqui um... Uns não sei o quê. Sabes? Contra a minha raça. E não estou a gostar. Não é porque eu nem sequer voto no Ventura. Portanto, a entrega dessa merda de raças é para aqui. Vou pegar esta conversa e vamos continuar. Por favor, com os toros. Portanto, em termos de amor, os toros estão fixos este mês, ok? Já em termos de saúde. É assim, eu sei que acabou de passar a Páscoa. Mas se calhar já chega de amêndoas da Páscoa. Cuidado com a digestão. Cuidado com a javardeira. Porque este mês não está para brincadeiras. Enquanto a mim falo que no mês passado a brincadeira era comigo. E eu mamei um de estouro, um pacote de aros de pêssego. E fiquei a piá fininho. Portanto, ouçam o conselho da vossa amiga. É o karma. Mais ovos, chindere e mais coalhinhos da Vinde-te. Ainda tenho aqui amêndoas. Mas eu também não sou de touro. Havia? Que seliche. Pois é. Vamos chegar ao aquário e vamos descobrir. Porque a Regi tem que ter planos também para ti. Eu vou esperar. Vou deixá-los aqui em cima e vamos esperar. Quanto ao guito. Este mês está um bom guito para começar a poupar. Portanto, estas coisas das férias da Páscoa e este movimento todo. Agora tenho que abrandar. Está na altura dos toros acalmarem. Isto é um mês muito sempre para andar. Portanto, até crise. Só os favores. Ok. Até crise. É começar a pensar em quantas poupanças e etc. Nós estamos muito... Muito... A ficar adultos. No fundo, a ficar adultos. Quando tens 20 aninhos, não quer... Não queres poupar. Ai, que lindo com os 30 anos a dar de si. Já sei cá para fora, ó trintão. Que lindo. Como assim? Eu já sou um monte de vaca desde que me lembro. Não é de feita, feita eu. Claro. Estão ao encaralho. Só para ter certeza. Apareceu uma autobiografia e quando disseste com 20 anos não queremos poupar. Mas pronto, quem sou eu? Já andava a tentar. Quem sou eu que tenho 27. Quem sou eu que tenho 27. Pois. 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 Deixa lá com os 30 anos de debater. Muita viagem para fazer até aos 30. Está na boa. Vim da Lolo e se dessa Lolo. Portanto, está fixe. Se te pares assim os olhos quando abres a conta, é o que importa. Não é assim que funciona. É. Realmente. Não é. Não lhe dei ouvidos. Por amor de Deus. Meninas, girl math. Se vocês não virem, não está lá. Não é. Não é. Eu acho que nunca vamos saber. Não é. Não ouço. E mais? Conta-me. De touro é isto. Podemos então passar para o signo que eu confesso no mês passado eu não fui justa. Porque gêmeos não é assim tão mal. Gêmeos não é assim tão mal. Há gêmeos que são incríveis. Podia ser melhor. É o que eu te digo. É 50-50. Mas há gêmeos fixe. Portanto, eu fui injusta no mês passado. Este mês não vais bater neles. Quero pedir desculpa porque fui injusta e por cá há gêmeos fixe. Quero. Sim. Portanto. Eu venho muito sim. Este mês vem o tossinho de morango. Taipito. Que é para ver se não ficas doente no fim do mês outra vez. Isto é... Foi karma. Podes confessar. Podes confessar. Foi. 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 Eu digo que foi regi de cima. Mas eu sinto que foi karma pelo ódio que eu expressei pelos gêmeos. Mas pronto. Mas este mês vão estar melhores ou... Não. Diz que em termos de amor vão voltar a amar. Quero é o que está aqui. Portanto, vem aí. Papo. Se agarra nesse papo. Ok? Portanto, eu não sei. Eu pessoalmente conheço para aí duas pessoas gêmeas. Não faço ideia o que é que eles andam a fazer da vida. Mas eu defardame. Portanto, slay. Em termos de saúde, reza a lenda que vão ter pouca energia este mês. É normal. Porque com este tempo bom lá fora, trabalhar, ninguém quer trabalhar com este tempo. Mas também vamos ser honestos. Imagina. Está a bom tempo. Tu sais de t-shirt, vais precisar de um casaco. Porque entretanto passam duas horas, já não está sol, já está um frio do caraças. Ou, ao contrário, saias de casaco e ainda me acontece lá há bocadinho. Saí de sweatshirt. Quando saí de dar aulas, estava um calor do caraças. Eu não podia estar de sweat. Mas atenta, tu és um bocadinho hater de verão, não és? Sou extremamente hater de verão. Eu senti. Se estiver ali entre os 20 e os 25, para mim é o que... Estou para 80 graus. Para quê, maluco? Para quê, bro? Porque vitamina D e luz na cara e ir à praia. Que calorzinho. Está bem, mas podem apanhar esse calorzinho e mamar essas bebidas frescas com 25 graus. Não podes, dá dor de garganta. Como é que dá dor de garganta? Está calor. Está calor. O pior, está um calor horrível. Já com 25. Agora, com 40. Imagina, eu também, eu ali a partir dos 32, começa a suave o bigode e a passar mal. Pois. Percebo. Mas 25, 25 ainda nem sequer é calor. Para ti. Aliás, dá já para ver pela minha cor. Não é? Pelo meu tom de pele, isto faz que fica um bocadinho mais calor e eu começo a dar o caputo. Sabes qual é que é o problema quando não está calor? É que eu fico desta cor. Não gosto. Não aprecio. Quero uma bronze de volta. Só choveu. É fazer o seguinte. Que ao invés de trabalhar, vais trabalhar para uma esplanada. Sem chapéu. É. E escrevo os mails assim. Por causa do glare. Levas uns óculos de sol. Levas uma pala daquelas dos coreanos. Que é caixas. Olha, ou sim, ou dos... Ah, como é que são os tenistas? Não é os tenistas? É, os tenistas que têm aquela que só agarram assim na cabeça. Pronto. E depois quando vires o teu bronze vai tipo daqui para cima e tipo daqui para baixo. Em vez de ser o bronze de camionista, tenho o bronze de tenista. Sim. Tenho uma faixa assim na testa. E vai lá, não teres também aquelas cenas tipo ao suor e não sei o quê aqui e ficas também aqui com o meu braço LED. No verão é assim que eu meço o meu bronze, sabias? É com o meu braço LED. O relógio, a marca do relógio é quando eu sei que já não estou da cor da parede. Pois, meu filho. Ser pálida pálida tem destas coisas. Eu também seria assim. A when is a when. É, mas eu saio de casa, claramente, e geralmente t-shirt. Ai, eu ia dizer que eu não saio de casa. Mas é verdade, eu tenho o mesmo tom de pele que tu. É verdade, eu já estás um bocadinho à Bibi, mas pronto. Sai das luzes aqui do José. Fundiu a outra lâmpada. José, não quis tocar a lâmpada hoje e achou. O pior é que ele trocou com a outra tal difundida que eu via. E aí deixou esta amarelada. Ah, eu meteu uma daquelas luzes amarelas. 50 centímetros no chino. Leonista. E vá lá para estar a pescar. Não estar aqui toda a questão de encontros. E já não estás a pagadinho é uma vitória. Isto é, há alguns dias, que fica aqui um... Parece o lust da rentela. Já, às vezes, já. Bom, vamos prosseguir aí com os gêmeos. Vamos. Falta-nos dinheiro em termos de gêmeos. E eu não me quero repetir, mas realmente estamos em momento de planeamento. Não é momento de grandes compras. Eu acho que isto vai ser... Eu acho que é um trend. É pós-páscoa. Não podemos, assim, exceder-nos. Portanto, eu estou-me a tentar com a vez em mim própria. Atentem. Mas tu não és gêmeo. Não, mas sou parva. Portanto, que também não comprei gastar dinheiro. Confere. Bom, com outra factura, não há argumentos. Confere. Ok. Na saúde. Portanto, mantém-se. Na saúde é isso. Vai ter pouca energia. Ah, ok. Convém. Convém conservares. É, está assim. Portanto, Turi e Gêmeos está assim, softezinho. Está bom de amor. A saúde não está péssima, mas há que ter uns cuidados. E em termos de ito, planear com calma. Ainda não é tempo de gastar a fundo. É isso. É isso. Não está a momento para tomar as decisões. Está a momento para planear essas decisões, ok? Ainda. Segundo mês de planeamento. Confia no próximo. Quem é que temos a seguir? Ah, quem temos a seguir? Temos o nosso querido caranguejo. Que... Quero dizer o nosso Zequinha. Ok. Portanto, Zequinha. Abra a orninha. Esta é para ti, meu amor. Ok? É só a orelha, não é para abrir-os nada ao cookie. Isso já está aberto sempre. Mas pronto. Isto é o... Eu... Desculpem. O Slender sai só de mim. Não me responsabilizo. Eu tento conter, mas ele... Eu não me responsabilizo por nada. Para que esta... Estou aqui esta sujeita. Diga. Está? Obrigado. Olha para a mão. Não sei de nada. Pois, 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 pois. Portanto, em termos de amor, é regilíssimo que a palavra deste mês, a palavra de ordem, é tolerância. Aham. Portanto, há que ser paciente, há que ser tolerante e... Ninguém é perfeito, meus amigos. Portanto... Pois, tipo... Agora que estás a falar nisto. Paciente? Tu se és paciente e tolerante? Isso. E há algo que não é nem paciente nem tolerante. Contudo, é caranguejo. Como é que... Para uma pessoa assim, como é que tu achas que isso... Será que vamos ter meses em que o Cookie não grita no Discord? Lanço o desafio. Para os astros. Uau. Não sei. Isso seria qualquer coisa. Tudo pode acontecer em Abril. Tudo pode acontecer em Abril. Abril, que é o meu mês. Desde já... Esqueci-me de dizer. Só porque te chamas Abril? Sim. Eu tenho direitos sobre o mês. Contudo... Contudo, esta animá-la não faz anos em Abril. Nasceu em Março. Nasceu em Abril. Nasceu em Março. Já ouvi isso poucas vezes. Foi. Fantástico. Fantástico. Ai, estás atrasada. Desde Abril. Estás atrasada. Nunca vi as apanhadas. Já passou? Já acabou. Acabou? Um momento sobre o meu nome? Foi? Nada. Só estava a constatar o facto. Estava assim. Ai, é o meu mês. Porque é o meu nome. Porque ai, não sei o que. Ai, olha. Tenho 30 dias só para mim. Começam com o dia das mentiras. Devo acrescentar. Portanto, se isso não é... Mas isso é porque és gaja. É esse jogo que queres jogar, Felipe? É? É esse jogo que queres jogar comigo? Eu? Eu não. Diz o homem. A audácia. Sim. A audácia. Aquário. Chil. Tranquilo. Honeste. Verdadeiro. Pessoa de confiança. Humilde também. Humilde. Como é que estou sentindo? Pouquíssimo egocêntrico. Aliás, eu diria que ainda menos egocêntrico com o Aquário. Só o Leão. Mas já lá vamos chegar. Já lá vamos chegar. Já lá vamos chegar. E estamos lá muito perto. Nós temos tolerância, ok? Portanto, tudo com muita calma. As pessoas não são perfeitas. As pessoas não têm que saber fazer tudo logo. Não têm que fazer tudo à vossa maneira, ok? Portanto, tudo isso portanto. Olha, a minha missão para hoje, ficam já a saber, é não dizer oitocentas vezes portanto. Ela contou do último vídeo. E acabou de dizer isso. Esperem-me. Mas prosseguimos. Este mês, se calhar, não. Mas no próximo, eu juro que eu vou tentar. Não, não, não. Pera, pera, pera. Eu juro que vou colocar, quando estiver a editar, um contador, alguns no ecrã, para vocês, para aquilo ir adicionando portantos. Primeiro eu não digo portantos, que eu não sou do bairro, ok? Eu digo portantos. Eu estava a dizer portantos, porque era a quantidade de vezes que depois... É a bosta de fogo. Jesus. Para a próxima traga do dicionário. E eu vou-te sabotar, porque vai ser a minha personal mention não dizer a palavra portanto. Ok. E eu vou arriscando. Vou falhar redondamente, mas o que me conta é a intenção. Aham, aham, certo. Em termos de... Sexto portanto. Olha. Oh, vais apanhar. Vais apanhar o tico. Adoro. Já tive o tico do portanto. É. Que entre os bengalas de linguísticas é que tu tens? Aham, hum... Então... O próprio hum. É uma bengala de linguística. Ah, hum... Ah, tens dois. Um tem A e o outro é só o HM, é isso? Sim. Ok. Ou tu dizes hum e escreves com HMM ou AHM e dizes da mesma forma. Não, é HMM e HMM. Isso é U, H, M. Não, isso é U, U, G, H, H, HMM. Estou-me sem trabalhar, mas eu só não vou ativar. Mas eu tenho algumas bengalas de linguísticas. Para além do portanto, já tive mais o tipo. O tipo já tive mais em inglês. O tipo é péssimo. O like. Eu tenho mais o like em inglês do que tenho o... Ah, tu se calhar não, porque és beta. A cabeça é no fim das frases. Sim. Ah, não é? Sim. Eu já tive o é esse. Mas esse é o é de não queres dizer uma frase assertiva, então acabas com uma pergunta assim um bocado tipo... Não, 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 não. Já tive a mesma cena, tipo, acabares uma frase, tipo, em que estás a constatar uma cena e depois estás o... O NÉ. Só porque... Mas o NÉ é para as pessoas concordarem contigo, não? É assim que funciona o NÉ. Não, não era. Não, não era só... É só o... É tipo ponto final, toda vez. Quando tinhas o ponto final, tinhas o NÉ. E felizmente passou. Eu tinha o realmente... Tipo, palavras acabadas em mente. Realmente. Mente. Certamente. Lá está. Mente. Mente. Mês de Abril. Abril. Dia das mentiras. Kate. Abril. Gaja. Mente. Depois digam... Eu não respondo a questões... Depois digam que os astros não se alinham. Eu não respondo a questões desse fórum sem ser na presença de uma advogada, ok? Pois, 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 pois. Conta-me lá mais sobre caranguejos, mas é. Em termos de saúde, para os caranguejos, há que... E se calhar eu deveria ter dito isto antes da Wrestlemania, dormir 8 horas por noite, ok? Dormir, descansar. Se calhar o Cookie não recebeu o memo a tempo, mas... Facadas, né? Nem facadas, portanto, facadas, se tu fores caranguejo, caput. Olha, agora não sei. Agora que falo-me isso, não sei. Deixa-nos nos comentários qual é o teu... Se faz favor. O próximo mês a gente tem que ceder-nos o account. Exatamente. Mas sim, convém dormir, convém descansar. Portanto, né? Se calhar... Não fica até às tempas a ver. Portanto, nem se calhar. Agora fui apanhada. Fãs não. Fãs não. Não é bengala linguística, é toda uma frase. Portanto, ok. Agora, portanto, é se calhar, tipo, calma. É que nem faz sentido a conjugação. Por amor de Deus. Mas sim, não está bom para ficar até às tantas da manhã a ver Wrestlemania. Não está bom para ficar até às tantas da manhã a ver seja o que for. Nem a mandar reels. Serve para ti também. Senti que foi um bocadinho apontado esse... Serve para ti também. Eu senti. Eu senti aqui. Não. Espera, isso é do outro lado. Senti no meu coraçãozinho. Aqui no meu coraçãozinho. Uhum, uhum, uhum. Ok. Do eu, fez. Do eu, espero que seja. Ótimo. Mais alguma coisa sobre o caranguejo? Temos? O guito. O guito do caranguejo. Vai dar melhor? Diz que os esforços vão ser recompensados. Portanto, é bom sinal. Portanto, continua... O que quer que seja que vocês estão a fazer, estão a fazer bem. Eu não sei que shady business é que eu não vou fazer, mas diz que vai dar frutos. Ok? Ok. O que quer que estamos a seguir? Estamos a seguir os nossos queridos leões. Estão a seguir os meus. 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 Certo, 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 certo. Estranhamente, no meio do egocentrismo dos nossos queridos leões, em termos de amor, reza a lenda que este mês está assim um bocadinho um clima de insegurança. Estão a seguir os meus. É uma coisa que não costuma funfar nos leões. A coisa que eles têm é confiança para dar e para vender. Ok? Estão quer que... Não é aquela insegurança de que vai acabar o mundo Até porque agora Vem o sol Ser geloso e de paz Não fossem eles o signo de agosto Ok, portanto Vem o solinho Mas tudo com muita comunicação A gente consegue construir A casinha, ok? Portanto Se sentirem inseguros, vocalizem Não fiquem a ser shady bitches Tá bem? Obrigado Fica a mensagem Em termos de saúde E pode ser derivado da parte do amor Vão sentir alguma tensão e desconforto físico Ou seja, aquela sensação das contraturas Do stress Uma massagenzinha é aquilo que tu aconselhas Para a malta de leão Massagenzinha 10 em 10 Não vão à massagem tailandesa Porque senão vão ter cotovelos e joelhos E nem sei Eu ia dizer É que se quiserem ir especial Vão àquelas massagistas Vão happy endings Não é? E aí pronto Resolves as contraturas E resolves a insegurança Pois Portanto Não sei se há comunicação Mas não preciso comunicar muito Porque uma das partes iria estar Eventualmente de boca cheia É linguagem gestual Tecnicamente Não é? Eu não julgo Eu não julgo Mas pronto Será que é agora? É agora que fomos cancelados? É agora o momento? Então como é que faz um casal de mudos? É porque eles já falam tipo Para linguagem gestual normalmente Isso Estás a dizer que O melhor tipo de massagista É uma massagista muda? Não fui eu que disse Foste tu que disseste Tu é que disseste que era tipo Linguagem gestual Não fui eu que trouxe os mudos Para a conversa Atenção Tu é que falaste de linguagem gestual E eu trouxe os mudos Eu tenho os mudos E eu estou-te a perguntar Não será Uma massagista muda O melhor tipo de massagista Porque já está habituada A usar as mãos? Não sei Dizem os antigos Que o melhor tipo de mulher É uma mulher muda São os antigos Eu só tenho 30 Mas se eu for ouvir esta expressão I wonder why Os antigos também dizem Que a mulher devia estar na cozinha E no entanto Eu estou aqui Na tasca So fuck you Tá aqui o balcão Um beijo da Anitta É isso Pronto Vai estar assim Maior Está meio abafadinho No entanto Dinheiro Está assim A sério? Não está mal Não está mal A questão é Está na altura De se manter um bocadinho Mais lowkey Em termos de carreira Não é necessariamente Em termos de dinheiro Em termos de carreira Não é o momento certo Para arriscar Portanto Não se mandem para fora De pé este mês É um bocadinho Essa a mensagem Mantenham-se Aterriam os vossos patroios Mais umas semaninhas Mantenham-se na vossa Não Não arranjem estrelho Lowkey Ok? Que é uma coisa que é Para ir visil para os leões Peço desculpa Mas é verdade Mas também Como vai andar abafadinho Pronto Mantenha-se assim Mais no cantinho Mas abafadinho Tem tendência Para ser a estrela Do centro do universo Já Tipo Ai olhem para mim Estou tão mal este mês Não sei se tido Não sei se vaso Não sei se peso Meu Deus Ai meu Deus Pois Exato Não está Não está mesmo para isso Está mesmo para Pipe down Ok Pronto Já sabe Passando ao meu signo Agora 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 que pedi desculpa Os gêmeos Posso atacar um outro signo Que eu não gosto De virgem Vocês pensaram Que eu ia me portar bem hoje Não pensaram Wrong Ah tido Passando a mira Ah meu Deus Por que é que estou doente Eu sou tão boazinha Para as pessoas do mundo E para todos os seres vivos Olha para mim Eu prometo Eu prometo Que depois vou falar bem Do resto dos signos Mas este Não Ok Então O que é que eles te vão fazer este mês Em termos de amor Diz que Há que manter a calma Durante as discussões E eu percebo Porque os virgens Quando começam a discutir Começam a tentar ser Mesquinhos Sim Tipo Tocar Dendo na ferida Sabe Ok Portanto Há que manter a calma Porque não é assim Que vocês vão conseguir resolver as coisas Sejam adultos E adultas Exato Este mês É para ter calma Nas discussões É para Encontrar pontes E não para criar conflitos Como eu disse Mês de carneiro É propensa à violência Ok Não se entregue à violência Ok Diz ela com um ar E tom ameaçador Perante vós A Thug Life Não se escolheu Ok Calma 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 Carolina Telheiras Sim Claro Acalma a patareca Não vais andar A portada com ninguém A 6 e mail Por toda a escola Olha que Não vais Não vais Quando muito fazes uma rodinha Gritas uns piropos E depois vai tudo para as aulas Fazer É assim que funciona Nos bets Não sei se é assim que funciona No pessoal do bairro Mas nos bets Faz-se uma rodinha Grita-se umas coisas Cringe As pessoas fazem Como se fosse um ganda comeback E depois vai tudo para as aulas E não acontece nada Ninguém bate ninguém É triste É É quando tu queres andar aos tour E depois não querem andar aos tour contigo É muita triste Dê-lhe-te um bocadinho Mas é um perigo É um perigo Ok Então Então O que é que Vai estar reservado aí Para os virgens Estranhamente Em termos de saúde Tá bom Tá bom Tipo Não tenho nada a apontar Vão estar fixe Nem umas alergias Não Um atchim Só Não é ter cuidado Mas ter alguma atenção Em reforçar As defesas Mas fora isso Não tenho muito a apontar Para a saúde Dos virgens Este mês Este mês Geralmente Geralmente desconfia Mas Será que vão todos desaparecer No mês a seguir? Não sei Vamos ter que esperar Vamos ter que esperar E ver Em maio O que reserva Às virgens Mas para já Para já sobrevivem Mais um mêsinho Para contar a história Já não é mau Já não é mau Já não é mau Sim Em termos de dinheiro Diz que Há um bom mês Para negociar Portanto Feira da Ladra Se calhar Se calhar Onde vocês deviam ir este mês Há Feira da Ladra Porquê? Quando é que tu vais Para negociar Onde é que hoje em dia Tu negocias Um preço De alguma coisa Não negocias Pagas e calas Sim Pois Na Feira da Ladra Negocias E traves de lá Umas pechichas Imagina Não é um sítio Que eu vá A Feira da Ladra Devo confessar Erradamente Não é porque Também é longe Como o Mocaraças Se calhar Aquilo que eu iria poupar Iria gastar em gota Mas isso é problema Teu Que vives Na margem De estrada Quem vive na cidade Como os meninos Crescidos Sim E Betos E Betos Conseguem ir à Feira da Ladra Aliás Agora há Betos A vender na Feira da Ladra Que é uma coisa Que vocês se calhar Desconhecem Ah Betos Estás a ver Tipo Imagina É a Vintage Mas IRL São as Betas Que decidiram Hum Vintage é muito É do povo Já percebi Se tiveres lá O Zé Manel Cigano É uma velharia Mas se for a Beta É Vintage É Vintage É em segunda mão É Fashion Eu apoio Ok Eu não sou contra Acho muito bem Por amor de Deus Fast Fashion Slay Vendam tipo As vossas calças de ganha Que já não servem Slay Ok Portanto Ou emagreção Eu apoio Eu apoio as Betas A vender na Feira Na Feira da Ladra Vamos fazer o movimento Betas da Feira Betas da Feira Gosto Hashtag Betas da Feira Hashtag Betas da Feira Deixem aí em baixo Nos comentários Se vocês são Pelas Betas na Feira Que é melhor do que os carochos Diria Se vocês querem passar numa feira Já Antes de vir ter lá Betas do que ser Sei lá Chinado por um carocho Realmente Se calhar Uma Maria Uma Maria do Mar Com a sua Coleção de Brincos Feitos de Massa Fimo É um bocadinho É um bocadinho Menos Assustador Do que um carocho A vender aqueles cachorrinhos Com pilhas Com cores Sabes Ai 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 E depois vira a cabeça Então já tem Esses Ai 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 Parece que estão a ter um ataque De Exato Portanto eu acho Que se calhar Maria do Mar Estamos contigo Estamos contigo Maria do Mar Passamos então Para as balanças Ou os balanças Ou o balanças Ou o liga Já leste tudo sobre Sobre os virgens Ou seja Está tudo mal Nada a dizer sobre saúde Em termos de amor Calminha nas discussões Porque eles são assim Um bocado afoitos Ai também Está demasiado bem Está muito smooth Não é? Está demasiado calmo Está demasiado A calmaria Aí para Está tudo muito Mediano Falta tensão Falta agressividade Falta emoção Este mês Falta tipo sei lá Umas dívidas Assim que não estão À espera Um par de cornos Um tropeço Tipo quando vou sair De casa E vou até com a cabeça No degrau Né? Ainda não chegámos ao fim Portanto Ainda não chegámos ao teu Ainda não chegámos ao meu Não pera Estava a falar no vídeo Também não precisas De me desejar mal Porra Também Pareceu-me Pareceu-me Que estavas à procura De problemas Não Tu é que estavas A querer atacar As virgens Eu não estava a querer Eu ataquei Mesmo Pronto Então não digas Que fui eu Está bem? Estamos a querer Desviar as atenções Pois 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 Próximo 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 é Balança Ou Libra Ou o que quer Que vos queiram chamar Ok? Não há paz Isto deste mês Isto deste mês Eu não sei o que é que se passa Mas está tudo A viver a sua best life Balança Diz que o amor Está em altas Este mês Portanto A partir deste mês Só pode ir Não Então É o início É o início Do verão Mas vá Estamos a começar A entrar na primavera Vem aí os amores De verão Balança É muito propenso É muito propenso Ao romance Portanto Se o amor Está em altas Portanto Vai andar tudo A mamar Cinco ou sete bocas Por noite Quem sabe Não haverão Mas quantas balanças Nas suas festas Nas suas férias Da Páscoa Em Punta Umbria Ou whatever Para onde é que os putos vão Que não andou Para a velha a falar Eu não sei mesmo os nomes É sério É o que é Brunal 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 Passa à frente Eu tenho 30 Nunca fui a uma cena dessa Estou-me a cagar Tentamente Pico registrado em ata Que este senhor Chamou-me velha Prosseguiu a dizer Eu nunca fui Nem sei o que é que Essas coisas que eu tenho De 10 anos Ok Mas tu achas Que eu tenho interesse De me enfiar no meio Do putedo Ele quis ser Gen Z E dizer nomes De coisas De recentes Ok Não és Gen Z Pois já Eu sou Gen Z Eu sou Zelenial Ok Eu estou na fronteira Entre os dois Tu és Portanto Uma cena Que não Respecte-me Tu és É uma cena Que eu não vou ser Aqui Senão Me respeita Receba inteligência Deixa-me Deixa-me viver O meu sonho Vive Chato Vive de Lulu Vive 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 Eu já disse E volto a repetir Being the Lulu Is the soul Lulu Ok Portanto Portanto Vocês podem ser o que vocês quiserem Meus amores O que vocês quiserem É Não ouçam Olha todos São todos Pardais Salta lá do ninho Piu Salta lá do ninho Piu Portanto Amor E lá vai o portanto de novo Amor Tá Ui Leve Livre Solto Louco Galanças vão que é vosso É vosso este mês Ok Em termos de saúde E se calhar pode ser do piranço Cuidado com câmeras Ok Antes com câmeras Com sida Ou sífilis E DSTs Eu não quero ser eu a dar este conselho Porque pode parecer Depois de todo este meu discurso Bastante suss Mas como uma bananinha De vez em quando Ah pensavas que Ias-de aconselhar ao pessoal A fazer alongamento Antes de pinar Não não só uma bananinha É potássio Portássio Então mas Magnésio Quer dizer Tens razão Tens razão Os dias correm Podem não estar a comer Efetivamente bananas E não estou a falar de afrutar Exato Eu não queria Eu não queria Entrar por aí Em termos de Como é que eu digo Consumo De banana Mas Mas pronto Fica o meu conselho Se quiserem segui-lo Sigam Se não quiserem Também não sigam Se não quiserem Olhas Vão-te contra o ser Que se lixam Pronto É o que é Vão ficar ali todos do ladinho Já estou a imaginar Alguém No final do mês Dizer que teve Ah 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 Minha perda Ah Faz aquela Cumbra de gêmeo Mesmo aquela que dói Assim mesmo do ladinho Vim there Done that Acreditem-me Não é fixe Depois não digam que eu não me avisei Mamem uma banana de vez em quando Qual vai? Em termos de dinheiro Diz que vem uma promoção Portanto Uma promoção tipo de carreira Não é tipo Escravatura já acabou Saldos Vem saldos É isso vocês estão a ver Vendem-se Vendem-se Balanças Saldos É isso Está bom para comprar balanças É isso vocês precisam Para se sentirem em casa Este mês É isso mesmo É portanto Está de um bom mês Assim no geral Está toda a gente Muito caldo Este mês Eu não sei o que se passa Vai ser do sol Do bom tempo E o catano É Mas Perdão-me é que Depois de vir a coisa boa Não mas isso é ao contrário Costuma ser que Depois da tempestade Vem a bonança É E olha Que isso é verdade No que toca ao dinheiro Para os escorpiões Este mês Quem é quem vem a seguir Ok Nice É isso senhor Gostei desta Oi Estou a ficar-se mudo É Fela Toda youtuber Toda Eu sou intelectual Sou intelectual É Tu és aquilo que quiser Eu sou um pardal Já tínhamos estabelecido isto aqui antes Ok É Mas é Então Descubra que ele vai estar fixe Está fixe de guito Diz que Vocês deram o vosso melhor Continuem a dar o vosso melhor Porque depois da tempestade Vem a bonança Vem coisas boas A cabinho Mas ainda não vai ser Este mês É a reta final É continuar a planear Portanto ainda não é agora Não é a planear É mesmo deem tudo It's the final Sabeis? Lá vais copyrights Bater com o vídeo Quem for não me chamares youtuber É para te relembrar Quem é que manda Só fazer Ok Um pequeno reminder De quem é que manda aqui Está bem Depois março da edição Está bem Vocês vão perder o meu cantico lindo Da final countdown Espero que saibam É assim É assim que o vosso Criador de conteúdo digital Vos trata Espero que saibam Espero que saibam É destas coisas que ele vos priva Fácil Eu não admitia Em termos de saúde Diz que é para ter cuidado com o açúcar Portanto Aquilo que eu repeti para o início Para os touros De andarem a marfanhar Coelhinhos de chocolate Já chega Amêndas de chocolate Também já chega Caletos de chocolate Também já chega Um folar Que a gente gosta muito De papar Não vamos folar Não é especial De folar na páscoa A sério Sim E mesmo assim De amêndoas E mesmo assim Não Mas a minha gosta Adoro regaifa Andou Tipo Não Sem exagero Três semanas À procura de um sítio Que Que tivesse uma regaifa E depois de amêndoas É destas É simples É Tem calos de cores E não por cima São baratos São boas Olha Isso é feio Porque isto é comer Não gostas Vai comer uma banana Tecnicamente Isso é Quimicamente manipulado Portanto Não é bem comer Deixa de ser Comer Tu não te alimentas Eu não como nessas Não me apanham a comer É um problema Que é teu Não me apanham a comer isso Mas o pessoal do norte Que me perdoa Eu não sei distinguir Um folar de uma regaifa Para mim é uma coisa Assim que parece Um brioche gigante E tem um ovo lá no meio Pois Mas a regaifa Não tem o ovo Será essa a diferença? Mas também há folar sem ovo Portanto Então não sei O folar da avó carne Não tinha um ovo no meio E é um folar Também é um farto Então não sei Talhar é a receita? Por favor informem-me Se alguém souber a diferença Qual é a diferença Entre um folar e uma regaifa Eu aprecio ambos Confesso Mas não sei distinguir Não me dizem nada É um erro crucial Porque uma torradinha De folar Ou de regaifa No dia assim Quando ela já está sequinha É pá Está bem Mas se calhar Eu também gosto de coisas Que tu não gostas Tipo essas amêndoas Que são criminosas Ou iscas Exatamente Aí está Aí está O que é? Gosto de grelos Amor grelos Ah pé O grelos Também gosto do vegetal Também gosto É uma forma entusiasmada Com tudo Tristíssimo Amor Amor Também gostas de favas Tu tens cara Quem gosta de favas Favas não Favas é tipo O meu breaking point É Não É Eu sinto que tu és uma pessoa Que gosta de cães de Bruxelas E merdas assim Gosta Gosta Como é não ter papilas Custativas É divertido Meu Tudo Pronto Mano Te queria só perguntar Como é viver essa vida Desculpa Como é viver essa vida De não comer quase nada Eu como Mas já eu como tudo Eu não sou esquisita Eu só não sou Lembra-me agora Pronto Tu mamas sushi Tu comes Peixe cru E falas das minhas Daquilo que eu roubo Já tu comes pão com alface Portanto Pipe down Nos seus favores Não tens direito Não diga-se assim Porque assim o pessoal fica a pensar Que eu come só pão e alface Não É igualmente mal Se meteres o atum e o ovo Para já pão com ovo É criminoso Pão com ovo e alface Desculpa Tu vais para a parede Não levas tipo Uma sandosha Tipo com ovo mexido Não Eu sou uma beta Eu levo um bagel Com pasta de atum Duh Ou um cachorro Ou um bagel Com salmão E queijo creme Ou um rap Como assim sandos de tovo Pronto Está-se feio Primeiro que é que levam ovos Para a praia Está calor Ouvi calor Pois vai dizer isso Às filhas portuguesas Que levam ovo mexido Para a praia Pois é A conversa de Não podes ir para dentro Porque senão vais ter uma ingestão Não, não vais ter uma ingestão Porque o ovo está podre Ok Desculpa lá informar Não desviando Não desviando Tu mamas sushi E veis falar De eu comer Tipo com ovo de Bruxelas E Que grego Agora diz-te-o Como é que é não ter Bem-vindo Que tu é ti Vem Não tenho E sushi é uma coisa Que é considerada Na tradição japonesa Como umami Sabe o que é umami? Só conheço umami Só conheço umami Do pessoal estranho Do twitter E geralmente São depravações Não Não é esse o umami O umami é Portanto Doce Salgado Ácido azedo Quinto Quinto sabor Que existe Tipo no Japão Que é suposto ser Uma combinação de todos E ser o sabor perfeito De algo Spoiler alert Não estás no Japão Não interessa Uma coisa pode ser um umami Sem estar no Japão Ok Whatever E sushi tem Essa coisa Da combinação de sabor Sim Chama-se peixe cru Não é? Sabes como é que é O peixinho Grelhado Cozido Não há problema Do peixe cru É bem cru Nunca comeste salmão fumado É pá Comi Não o precisas Ah pronto Tá bem Tu já percebi que estou a falar Com alguém que tem o Paladar de uma criança De 5 anos Portanto Vamos passar à frente Que eu não Olha lá a pessoa Olha lá a pessoa Que mamarrumas Como se não houvesse amanhã Olha o senhor Zé desligou a luz Porque achou ofensivo Então Ele decidiu Not in my task Pois Isto foi por causa Do sushi Creio Pronto Por fim Em termos de amor Para os escorpiões Diz que Há que ter ido Está muito bom Para fazer Programas a 2 Atividades novas Irem ao mini golf Irem Fazer aquela coisa De mandar machado Já não convém Mandarem um no outro Só por favor Tá bem Acontece Oh mandem Oh mandem Façam aquilo Que o vosso coração Manda Isso pode ser up Isso pode ser up Pronto Está bem Está bom Tempo Podem fazer um pico-nico Aham Está bom Façam atividades a 2 É o meu conselho Este mês Há que ter iniciativa Há que sair da zona de conforto Porque senão depois Ficam sempre muito presos À mesma rotina E depois dá cocó É cocó Exato Ok Não queremos Cocó Quem é a próxima vida? Ok São Em termos sagitário Ui Um signo Que no mês passado Disse que era um signo Leve e solto E que não se compromete Diz que em termos de amores Vai se comprometer Ah ok Talvez um novo compromisso Uma aventura Ah Certo Agora é verdade É que isso não vai durar muito Desculpa O normal Mas é verdade Não dura muito Mas Mas vivam os vossos romances de verão Play Perk Ok Vem a primavera Está um momento bonito Para ir passear Para ir Encontrar o amor Portanto Força Vão atrás do amor Pois Já em termos de saúde Cuidado com os pólenos Não vou ser o único Fantástico Não Não Os sagitários vão padecer este mês De sinusite Ok Portanto Quem vos avisa Quem Quem vos avisa Vosso amigo é? É isso É assim a expressão Isso Portanto Mantenham os antihistamínicos Perto de vocês Porque Os pólenos As poeiras do Sahara Bambus Contudo A última vez que eu verifiquei Ela não era farmacêutica Ou médica de família Portanto aconselho-se Junto dos vossos médicos Porque isto aqui não é ao sim Nem Está-me a faltar o nome dos outros Mas não somos A vels A vels também tem Não somos vels Portanto Não somos médicos Nem coisa que se parece Aconselho Aconselha isso Junto a profissionais da área Está bem Vou dar aqui Aquele disse De amarandes Que me foda Acaba-se nos comentários Eu sou de lulo Mas ainda não cheguei A esse ponto De achar que Sou boa e boa Para dar conselhos De segundo Está bem Portanto Aqui é tua Da grain of salt Tipo Uma pedrinha Só chogar Ok E mais Em termos de Dinheiro E eu acho que já disse Em termos 800 vezes Passámos do portanto Do primeiro episódio Para o Em termos Eu vou-vos surpreender Todos os episódios Com um novo Para a próxima Vai ser Vou subiar A uma das frases Vocês não estão à espera Da malucar aqui Para o mesmo Vai ela falar A sopinha de massas Sabes aquelas pessoas Que as subiam No fim das frases Não Tipo Falam Mas no fim Fazem todos Eu acho que isso É sempre o caso De uma falha nos dentes Aqui à frente Vem com a pito Natural Mas vais partir os dentes Entretanto Sei É que a Soul Never Know Vão ter que esperar Para ver Vão ter que pedir muito Para eu ouvir mais O mesmo mesmo Ah Sabe que era Com os dentes Para ti Ter que me partir os dentes Comentem Porque se chegarmos Aos 50 comentários Ela parte os dentes Propósito Para o vídeo Sim Está bem Sim E Sagitário 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 Em termos de dinheiro Não se deixem-se camar Se aos favores Está bem Ufa Tanto ao ouvir Tensão Tensão às oportunidades Nem sempre as oportunidades São aquilo que dizem ser Portanto Nada de dar a vossa retina Por 20 pau Não está para dar retina Por 20 pau Portanto Acho que o pessoal Era mais ambicioso Ouvir relatos De 75 80 Mas em modo pirâmide Em modo pirâmide Só recebes esses sangariares Mais 3 Acho que eu Portanto Atenção a isso Ou se calhar Andaram a dar a outra retina Do outro olho Ui Pois 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 Cuidado Cuidado com os scams Pois Ai ai Com as criptas Vocês não comprei Não comprei criptas Uau Comprei criptas Mas sim Tenham atenção Às oportunidades Que vão surgir Nem tudo é o que parece Mas há algumas Que até podem ser Portanto Há que ter discernimento Calma E Tato Para perceber O que é O que é E Façam a vossa pesquisa Se meterem Sejam no porto Isso Informação é poder Ok Sim Por favor informem-se Não sejam Prontos de lulos Não Oh 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 Não me metas no mesmo saco Dos chalupas Eu não te meti em saco nenhum Para começo de conversa De lulo Sabe E é informado Escolhe Não querer usar Essa informação Por acaso Ok É diferente É pior Não É chamado Ignorance is bliss Ok Gente Nós sabemos Eu vou dar uma de lulo E Fingi que acredito nisso Isso não é ser de lulo Isso é ser Judgmental Ok E eu senti O conto de Jadji O conto de Jadji Foi essa a afirmação Foi? Ok Foi Ainda bem E os baixinhos Ainda bem Ótimo Ainda bem Ainda bem Peçamos então Para Capricórnio Capricórnio Que costuma ser O signo Que dá-se lei Que está sempre focado No seu trabalho Que não toma decisões mal tomadas Mas que este mês decidiu Fáquete Sabes? Só foda Tocou o cagómetro Sabes? É Tocou o cagómetro Cuidado Pode doer Não precisa Não precisa Ser logo Mortal encarpado Com três piruetas Para dentro Está bem? Pode ser Pode molhar um dedinho Sim Um dedinho Já não se pode molhar um dedinho Não Não está a melhorar Não está a melhorar Ok Já percebi que não está a melhorar É o meu conselho para vocês Este mês é só um dedinho E pronto E assim se matou Uma cara Em episódio passado Ele ia de férias Este episódio Eu disse Que ele ia padecer Eu disse Ele estava Uma respiração De padecer Vocês é que não acreditaram Pois é Outra impressão Eu estava todo rouco Agora não estou Dizia eu Que o Capricórnio Tacou o foda-se Este mês E pronto Ah não Mentira Estava a dizer Que era só para molhar um dedinho Ok Já notei a mesma cena A piada Tipo Primeira vez foi fixe Primeira vez foi fixe Agora Não é Não se lancem de cabeça Pensem primeiro Conheçam os seus primeiros E as suas intenções E só depois Falecendo Está bem Tem tempo Precisa ser assim De crazy Em termos de dinheiro Para variar Está ótimo Capricórnio Capricórnio É o rei do negócio Ok Portanto Olha isso É bom Acho alguém Pois sim Eu não sou Portanto Força Força Capricórnio Também não tenho essa sorte Mas não há grandes apoditos Em termos de dinheiro Para Capricórnio É mesmo Tipo Está fixe Mas também Já A situação Não vai mudar Mas pois Não 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 Mas não precisa De mudar Porque Capricórnio Está sempre Está sempre chill De guito Slaying Já em termos de saúde Não há pena Se a saúde Tiver um cocó Pois 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 meus amigos Portanto As alergias Vão Dar-vos aquela Coceira nos olhos E No entanto Isso não é desculpa Sim Isso não é desculpa Para se fingir Que não se viu Algumas coisas Ok Portanto Aquela coisa Do ir devagar Aplica-se Aqui também Sim Ou seja Não dá para Aquela coisa De ai Os meus olhos Ai não vi Ai Sim Não sejam mansos Nem mansas Sim Portanto Apesar de haver alergias E sim Vai ser complicadinho Porque vão ficar Abafadinhos dos olhos Escolham Escolham a vossa cegueira Ok Pode ser Escolham a vossa cegueira Não por fim Mas estamos a chegar aos últimos Vem o teu queridinho Aquário? Aquário Quão mal vai estar? Eu falei com a Regi E eu disse assim Macau disse-me que Janeiro e Fevereiro Não estava favorável Vai estar melhor? O que é que tu achas? Sobre abril Até agora Já houve um pouco de abril Portanto Diz-me do teu julgamento Até ver Tei estado a correr Estranhamente bem Atenta que este mês Nós já tivemos Errei Eu sei que tu vens já Com essa nota de negatividade Do início do ano Mas eu pedi à Regi Lá de cima Para ver se Estava uma leveza Aham É O juju Este mês Não pode ser sempre a cascar Também Portanto Vamos lá Por onde é que tu queres começar? Queres começar pelo dinheiro? Pode ser Pela saúde Pela saúde Que tu estás sempre a padecer Já quase padeceres Também deste episódio Portanto Também é verdade É Portanto Não vai ser já Que vais ficar sem alergias Ainda vai bater Aquela alergia Por ira Mas Mas Vai doer Mas Segundo o que me foi dito Se tiveres coceira Não é para mexer Está bem? Não é Porque vai dar cocó Vais ficar com aquelas inflamaçõezinhas E aí Péssimo Vais parecer um Vais parecer um Como é que chama aquela coisa do Last of Us Os clickers Aqueles que têm a cabeça Bada grande Ah Vai parecer isso Adorável Don't do it Don't do it É médio É do Fica já de sobreaviso Que se deram coce a coce Não é para coçar Não é para coçar Ok Esfregar os olhos Ou Ai Michão Michão Nené Mas posso Tipo Passar com água fria Ou alguma coisa assim Só para acalmar um bocadinho A coceira Isso não é coçar Só para Não Não se qualifica Como coçar Sim mas imagina Vou pegar na toalha Não é para esfregar agressivamente Como vocês homens fazem Muito menos com a toalha do banho Ok Que eu sei que há aí pessoas Que lavam a cara Que a mesma toalha Ele me limpou o cu E eu Não sou apologista Se eu acabei de tomar banho Estou todo eu lavado Não Não vamos entrar na discussão Do a toalha está limpa Pô não Não Se já esfregaste a toalha no cu A toalha já não está limpa Primeiro que tudo Não é Eu seco De cima para baixo Começas pela cara É isso que me estás a dizer? Não Vou secar primeiro o cu E depois a cara Se calhar aqueles cadão Comer merda sim Não podias ser aquelas pessoas Que dizem Mas eu limpei a cara Num sítio diferente Onde limpei o cu Sim E os germos Ficam concentrados Só no sítio Onde limpaste o cu Sim Não se espalham Se dizem Oh Os meus germos São burros Está bem Exatamente Por isso é que não Convém lavar-se o cu Depois de lavar-se a cara Fica chato Não é o contrário Não Não despertas Quando lavar-se a cara Depois de lavar-se o cu Estão a ver? Eu tenho razão É que como tu dizes Merda não sai bem Distinguir um com o outro Portanto É Faz Sim E guitos Como é que estamos? Em termos de guitos Vem aí Uma grande decisão Em termos financeiros Se eu sei qual é essa decisão Não sei Mas vem Podem grandes decisões É E diz que Convém Tu Tu Usares a tua intuição Para tomar esta decisão Certo? Achas que és uma pessoa intuitiva? Consideras-te uma pessoa intuitiva? Sim 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 Não me metem Metees o dedinho no ar Sabes para que lado está o vento? Tá Mete lá Tá 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 fixe Tá fixe Tá para o sítio certo Tá Tá para o norte É Tá só para o norte Tá para a lua Mas é Convém Eu não sei que decisão financeira é essa Que te vai assolar Porque isso vai ser uma grande decisão Mas Se tu dizes que és uma pessoa intuitiva Confio Que existe Uma boa perspetiva E uma positividade por trás desta decisão Não vai ser assim um merdum Que te vai cair a pé Assim espero Assim espero Espero que sim Em termos de amor Eu sei que Eu poderia dizer que este mês é uma grande merda Porque é aquilo que tu esperas geralmente É que Sim Geralmente é que Já é o habitual Portanto Quando tu estás habituado a cocó e cocó Quando não vem cocó tu estranhas Onde está o cocó? Não é? Onde está o cocó? No entanto Não chegar a cocó Mas chega a cocó É aquela coisa do Parece cocó Tem formato de cocó Não é cocó Neste caso Não cheira a cocó Portanto Não é cocó Exatamente Ok Vem um mês De felicidade Oh meu Deus Sabes aquele som do Ah felicidade Não vou dançar Vai ser o som do teu mês Eu dansei E não tenho vergonha De o ter feito É a palavra deste mês para ti É felicidade Em termos de amor Atenção Portanto É um mês de partilha De paixão De amor Portanto Se calhar está na altura De marcar um date com a Bia Começou Logo veis Logo veis como é que ela se suporta Eu sinto que ela merece Eu diria que ela merece Ainda não chegámos ao signo da Bia É o último Portanto vamos ver o que é que o signo dela diz Pois logo se vê Vamos ver se há date ou se não há date Pois Lá ver se ela se porta bem Mas antes de irmos a carneiro Temos um signo muito especial In the brain Tofére A minha mãe diz que eu sou especial Não é não preciso E Adão Qual é que é o teu prognóstico É assim Eu tive as chamadas Semanas de merda É o que dá a dar a mamar doces E gomas E fritos E tudo Confere Eu não me portei No meu melhor comportamento E por isso sofri E eu gostaria de esperar Que este mês Fosse positivo Pelo menos em termos de saúde Eu acho que em termos de saúde Eu vou ter melhorias Espero ter melhorias Se não tiver melhorias Menos mal Vou chorar em posição fetal O mês inteiro Portanto Sabes aquela cena Dos tipo Vou ser eu este mês Se não estiver melhor Porque por amor de Deus Depois de um mês doente Se o caminho não for para cima Amanhã eu cancelo o dia E vou Saúde Saúde eu espero pelo menos melhor Em termos de amor Eu acho que está soft Está tranquilo Está favorável Não antevejo grandes bifes Mas posso estar errado Não sei Já vou ver o que é que eu reagir De cima Em termos de gitos Eu agora sou uma mulher Investidora Ok Portanto I'm not like other girls Chato que sou Mas Mas agora invisto Portanto Eu agora sou uma mulher Reformada Já não sou Reformada? Reformada? Não é bem reformada Eu queria dizer Há bocadinho Diz 27 Fiquei rica De um dia Para o outro E early retirement Eu quero dizer Sou uma pessoa Transformada Nova Renovada? Isso Já não sou a mesma Gastadora Louca Esbanjadora Que era Também Calma lá Porque também Investimentozinho Não foi Eu mudei nos últimos Oito dias Nove dias Mas as pessoas Não se vêem ao mês Portanto Mas eu mudei Eu sou outra pessoa Eu sei que no mês passado Eu disse que eu sou Esbanjadora E que gasto E que sou louca Mas este mês Eu vou ser responsável E eu acho Genuinamente Que vem uma nova onda Uma nova Kate Sabes? Tipo Eu agora Eu agora sou um finance Bro Ok Tipo Criptos E Submergants Tipo Qual é o return On investment Qual é o ETF Em que tu investes Tipo Compound Interestes E há tipo Coisas Financeiras Sim Eu já não pergunto Por que é que não se imprime mais dinheiro Ok Eu subi de nível Eu subi de nível Você imprimiu dinheiro Sim Eu agora sou Uma mulher nova Uma mulher Empoderada Com o meu dinheiro Hashtag guerreira Ok Hashtag beleza Sim E por isso Este mês Eu não vou exerceres O meu direito De girl math Eu vou ser Responsável Se bem que Se bem que E eu tenho a dizer Que eu já ganhei dinheiro este mês Tu não sabes Mas eu já ganhei dinheiro este mês Que eu este fim de semana Fui buscar uma Fiz uma viagem de carro E eu tinha 3 euros na aplicação Ok Mas a viagem era 3 euros e 90 E tu não sabias que tinhas esses 3 euros Não Portanto Mentalmente Eu achei Vou gastar 3 euros e 90 Na minha cabeça Eu gastei 3 euros e 90 Mas na realidade Só gastei 90 centimos Portanto Eu ganhei 3 euros Este mês de semana O teu pensamento Não está errado Contudo Tu não ganhaste dinheiro Eu ganhei 3 euros Tu economizaste Não Sim Na minha cabeça Aquele dinheiro saiu E voltou Não saiu E não voltou Aqueles 3 euros Não eram os 3 euros Estavam na app Na app Não importa O recibo da viagem Diz 3 euros e 90 No entanto Não saíram 3 euros e 90 Da minha cota Mas tu não ganhaste 3 euros e 90 Eu ganhei 3 euros É assim que funciona Girl math I don't think the rules Não Pois lá Por isso é que essa Girl math não funciona Funciona sim senhora Não E E digo mais Digo mais Alguém pode dar Um argumento Irrefutável Nos comentários Para que a Catarina Perceba Que girl math Não existe Girl math Makes the world go round Ok Mas isso é dos vossos arredondamentos Não É assim que eu calculo Os meus gastos São investimentos Ah pensava que era Ao nível de arredondamentos Às vezes Nunca te aconteceu Uma coisa suposta Nisto vou gastar 20 Não vou gastar 10 Não 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 Mas nunca te aconteceu Tu achares que Se for 18 euros é muito caro Mas se for 20 É mais fácil de dar Isso é só uma coisa de mulher Tipo se for num número redondo Pode sair Mas se for num número não redondo É muito caro Isso está Tecnicamente na psicologia humana Por isso é que as coisas custam I99 Ou 98 Ou I89 Então Porque o ser humano Não não pera Não me deixaste terminar Porque o ser humano Normalmente Só liga aos dois primeiros dígitos E nunca aos outros E assim eles conseguem Falar mais um bocadinho Contudo se uma coisa custa 18 e 99 Eu sei que estou a gastar 18 e 99 E não 20 18 e 99 é muito caro Não 19 Não me custa a dar 19 fica um euro perdido 20 é na boa 20 eu dou Não Não 20 eu dou Não dou nem por 19 Nem por 20 É a mesma coisa com os portes Custa 5 euros Mas se eu pagar mais 10 Já tenho portes grátis Porque é que eu vou gastar Esses 5 euros em portes Quando eu posso gastar 10 Numa coisa nova E tipo Já ia pagar 5 E ao menos paguei 5 Paguei um bocadinho mais 5 Tenho uma coisa gira Por 5 euros Aham E fui shipping Aham Aquela saia Que se calhar era 10 euros Ficou-me por 5 euros Porque eu já ia gastar 5 euros No shipping Ah então tu no fundo Estás a gastar 15 Não Não Então Queres assim É mesmo isso Lá está Ou seja Tu vais gastar 5 euros a mais Só para ter o free shipping Em vez de comprar Mas em vez de só teres o shipping Tens duas peças Pelo mesmo preço Já ias gastar 15 Não Se tu fosses comprar um produto Por 5 paus E fosse 5 paus o envio Vamos ao ABC E fosses gastar 5 paus Tu ias gastar 10 Sim Assim Só para ter Um free shipping Gastas 15 Mas tiveste uma saia por 5 euros Porque é uma pechincha Não Tu só não Não Sim É um sítio em que consigas comprar uma saia por 5 euros Não há Não há Não há Abrir já aqui a Amazon Portanto Se tu ias gastar 5 euros Mais 5 euros de shipping Mas em vez de gastaste Mais 10 euros Mas trouxeste uma saia Tu já ias gastar 5 em shipping Portanto trouxeste uma saia por 5 euros Não compras a saia E gastas o E o teu shipping Que custou mesmo Que o teu item Que ias comprar Então A minha questão é Por que não comprar outro item Que custa apenas 5 euros Eu não preciso do outro item Que custa apenas 5 euros E precisas A saia Eu preciso daquela saia Eu preciso Porque está por 5 euros E eu estaria a perder dinheiro Eu estaria a perder dinheiro Se não comprasse aquela saia Naquele momento Porque se eu quiser comprar Noutra altura Eu vou ter que pagar os 5 euros de shipping Portanto tu só quer fazer uma encomenda Não porque a saia custa 10 euros Portanto automaticamente Não pagas shipping Não Tinha que pagar 15 Para não pagar shipping Então mas tu dizes que o shipping era 10 Atenta Atenta Custa 5 O shipping é 5 Sim Mas se eu gastar mais 10 Já não tenho shipping Ou seja 5 acima dos 5 Então se tu pagares 10 Então se eu pagar 15 Na primeira eleação Eram 10 E não 15 Eram Não estás a perceber 5 de shipping 5 de saia Dá 10 Sim 10 de saia 5 do Whatever que eu ia comprar Não Por exemplo Imagina Se a cena Para não pagar shipping Dá 15 Gastaste mais 5 euros A tua saia ficou por 5 euros Porque o shipping já era 5 euros O que é? É sentido Tu é que me estás a barranjar Por toda a camisa Vais voltar aos pés É sim Aos pés Peixes Já ia perguntar Mas que programa é este? Pés for free É o only task Pés for free É Eu primeiro tenho que os pés Noguei este pés Pás Até assim A regi lá de cima Bem me disse Que este mês Vinha uma nova oportunidade No negócio Mas pés 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 não é Se calhar Se a gangue está a ver E tem Fascínio Por pés Desculpem Mas Vá se tratar Vocês têm Como é que é? Stop it Get some help É um bocado 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 Vão se tratar Mas por favor Sim Eu acho que o senhor Zé Se eu tiro os chinelos Aqui na tasca Dá-te um estouro No mínimo Dá-me que a garrafa Dá-me que a litrosa Nos cornos Vou Vou a via A litrosa Mas eu acho que Este mês vai estar bom Exatamente por causa disso E como eu Sou uma finance girl Agora Faz todo o sentido Que a Regi Diga que eu tenho Uma nova oportunidade De negócio Será que agora Vais tipo Cagar no teu trabalho E Vou ser Vou ser louca De trading Forex Aqui eu vou E é assim que eu vou enriquecer Está tudo pensado Não há coincidências Fazes uma universidade Também Tu vais ser a A degradatio Pode ser Porque só falo mal com vocês Sabem Todo o curso Sou eu a mandar vir com vocês É essa a premissa Se há aquela cena Do quanto mais me bates Mais eu gosto De ti Não é Ei Podem ter alguma A palavra É construtivo Nunca ouviste falar E eu falo disto muitas vezes Do bullying construtivo Que é aquela pep talk Passivo agressiva Que te faz andar para a frente Sabes? Sim Eu sou fã Confesso Aham Ok Isto revelou um bocadinho É um bocado da tua soul piece É não é? É The soul piece is showing Estou a elevar Estou a verticalizar Em termos de guito Vais estar fixe Saúde Queres a pé andando para mim? Diga-se de passagem Falta saber saúde Amor também Falta saber saúde E falta saber amores Amor Amor Diz a Régie de cima Que É um mês agitado Ok Mas não é mau É uma questão É preciso compreensão E vai ter que haver Compromises Vai ter que haver Compromissos Tem que haver um meio termo Que não me choca É que eu passo metade do meu dia A falar inglês Portanto Eu sou Bilingual Porque vão-se as duas embora Sabe? Eu não sou Bilingue Eu sou Bilingue Mesmo Vão as duas de caputo Não dá Eu só queria relembrar Que disse no início do episódio Que não me responsabilizava Pelas piadas de merda I stand by what I said A culpa é do Hunter Que está sempre a mandar Pidinhas de merda E depois fica Na minha cabeça Ah Claro A culpa nunca é minha A culpa nunca é de uma mulher A culpa é vossa É como o Girl Math Dois problemas Só numa embalagem Para os outros Vossas Por favor Deixem-nos comentários Se vocês concordam comigo Que aquilo era ganhar dinheiro Mas pronto Negócios à parte Em termos de saúde Que era aquilo Que eu tenho mais medo Este mês Diz que é possível Que eu tenha dores de pés O que se calhar Eu gostaria de ter sabido Antes de ontem Ter ido feito Duas aulas de dança De seguida Tipo assim De estouro Porque hoje Como é que eu explico? É tudo Sim É uma forma simpática De pôr os dois cotos Que eu tenho A servir de pés Abaixo dos meus joelhos Exato Abaixo dos meus joelhos Porque Uma das aulas Era de saltos altos Portanto Uma horinha de saltos Depois de uma horinha Já a dançar Quando a professora Da segunda aula Diz Vamos fazer o aquecimento E eu a suar do bigode Já a dizer Quem? Eu estou quente Eu estou Very caliente Eu não preciso De mais Aquecimento Ok Portanto Eu gostaria De ter sabido Que eu ia Pedecer Dos remos Antes de me aventurar Portanto Agora estou ligeiramente Com as minhas dores Gostosas Mas se for só isso Este mês É uma grande vitória Para mim Atenção Depois de sofrer Foi barriga Foi gripe Foi tudo e mais Alguma coisa Depois de um mês A pedecer Pá Uma dorzinha De coto Peanut 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 Ok Portanto Não está mal Este mês Não está mal Este mês Para ninguém Ainda não houve Ninguém Que É que tivesse A ser geral Mãe Sim Ok Ok Portanto Está a chapa Temos carneiro Temos carneiro Por fim É o vosso mês Portanto Vou aprofundar Assim um bocadinho Mais Carneiro É um É um signo Pelo qual eu tenho Muito carinho Eu sou Vamos começar A entrar em coisas Do além Mas vou achandante É carneiro Vou a verticalizar Um bocadinho Agora O meu achandante É carneiro Pode não parecer Eu sou um docinho Eu não faço nada Uma mosca Eu nunca escolho Violência Eu sou uma pessoa Pacifista Que não gosta De conflito Não sou barraqueira Vou para cima E trago os convidados Só para Comprovarem As tuas afirmações Não sei a que Te referes Não há recibos Eu sou um docinho De morango Sim Sim Sou um amor Eu não sou barraqueira Eu não Não ofendo as pessoas Eu não ando Ao estouro Nunca Jamais Portanto é difícil Perceber Como é que haveria Um pouco de carneiro Em mim Porque realmente Carneiros São Primeiros Na linha de combate Sabes É o pessoal Conflituoso O pessoal Que anda aos trilhos Que gosta De andar aos estouro E é o mês deles Portanto Bem vindos Ao mês dos carneiros Não se choquem Se vos apetecer Andar à batetada Este mês Mas Mas eu sinto Que Os meses de carneiro Os meses de fogo São sempre Meses divertidos É Abril É agosto É Outubro Se não me engano A seguir A escorpião Antes de escorpião Por aí E há sempre Meses divertidos Sabem? É tipo Há sol Há castanhas Há primavera Há coisas divertidas Portanto São sempre meses Como eu disse No mês passado O mês de peixe Era um mês de drama Era um mês de lágrimas Era um mês de sofrência Meu Deus E agora estamos no oposto Não estamos na sofrência Estamos no Boa felicidade E boa cena Acontecer Estamos rumba Ok? Ok Está para um tchá 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 Este é o mês do tchá 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 Para me desdobrar Como aquelas mulheres Ok Quando eu digo desdobrar É tipo O aquecimento foi tipo Mala de pilates Eu vi pés Onde pés não deviam estar Sabem? Não sei Não sei explicar melhor O que isto Não nos vamos focar nos pés Não Eu acho que está a ficar Muito temático Não está? Estou a sentir Tipo uma ligeira tendência A irmos sempre parar aos pés Que é estranho Está bem? Mas confesso Que não tenho Não tenho estofo para isso Preferiam chá 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 Portanto Fico feliz deste mês Este era um mês de rumba De caliente Não posso dizer caliente Porque caliente Não quer dizer aquilo Que nós todos achamos Que quer dizer Pois Eu tenho uma Uma grande amiga minha É chilena E disse-me há pouco tempo Que Estou caliente Não quer dizer Estou com calor Ok? Ah Quer dizer Que estás horny Portanto Parem de dizer Estou caliente Também vamos ser honestos A maior parte das pessoas Que dizem Estou caliente Já está um bocadinho caliente Já está horny As fuck Bionis Confere Geralmente já estão um bocadinho calientes Mas sim Por fim temos os carneiros Estamos a cheirar já ao fim E vamos explorar um bocadinho O que é que este mês reserva Para os carneiros Portanto Em termos de amor Diz que vai ser um mês De muitos sentimentos O que bate certo com o teu mês Sinto que o teu mês Vai ser um mês De muita paixão De muita felicidade Portanto Uma vez Eu sinto que vai haver date Não sei Vamos ver o resto Sinto que vai haver um Donaldo Maroto Não estou a querer Com as girvos A ir Mas Eu ouvi dizer Que houve um passarinho Que financiou o Donaldo Houve? E que da próxima vez Que fosse o Donaldo Que ias dizer Este foi O passarinho Que pagou Portanto Eu sinto que devia haver um date Este mês Com a Bia Just saying Foi a regia Não sou eu que estou a falar Eu só estou Como eu digo A canalizar a regia lá de cima É Portanto Eu estou a chegar a tudo Em termos de saúde Repouso é necessário Estar sempre on the go Não é Não é a solução Portanto Há que acalmar Não vai correr bem Essa correria Não sei se os carneiros Que nos estão a vir Se revêm Nesta afirmação Não sei Mas está na altura De repousar O correr De um lado para o outro Toda a hora Em muitas viagens E muita coisa Vai Dar a ir-me caput Vai Tidim Tidim 5 minutos Problem Exatamente Vão aparecer o Gasly Este mês E eu amo o meu Gasly Mas Tadinho 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 Por fim Em termos de dinheiro Cuida-te com os gastos Ok Lá está Não pode haver Donald Não, não, não Cuida-te com os gastos Do carneiro Tu és Tu és aquário Não dás peste A paróquia Pois lá está Tu tens decisões Importantes Financeiras Para tomar Lá está Não pode haver Deito Não, pode ser positivo Vais financiar O Deito Tadã Pois Não, não sei Não há coincidências Não há coincidências Os astros Alunharam-se Ok Sim, sim Portanto Não sei o que mais dizer Sobre 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 a possibilidade Ou não De haver Um Deite de passion Romântico Correção de melón Sinto Eu estou a sentir Este mês Chegamos então Ao final Do nosso segmento Sobre os signos E passamos À reta final Que é quando Eu gosto de falar De lavar cristais À lua Ai sim Porque A acompanhar O eclipse solar Tivemos Aliás Temos Hoje à noite Ficam já a saber Vocês não vão ver isto No dia Mas Temos hoje à noite Uma lua nova Tivemos 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 No dia nove Uma lua nova Isso quer dizer que Eu falei já no último vídeo Lua nova É novos começos É aquilo que parece mesmo É começar do zero É novos projetos Novas oportunidades Portanto Not Falámos Há pouco Que há alguns signos Que não vão estar tão bons Face ao eclipse Que é um bocado chato Em particular Os que não vão estar tão bons São Carneiro Caranguejo Leão Virgem E Escorpião Aquário Peixe Portanto Quase ninguém Vai estar tudo Tio Trata de um caralhão Mas é hoje Ok Durante a lua A lua Cheia O período Agora é mais Sim Passa Não te acabei de dizer Que o teu mês Vai ser Vai ser bom Estás a duvidar de mim Não sei How dare you How É audácia Não tolero Este Este Comportamento Contra a minha pessoa Positivos Vão estar Touro, Gémeos Capricórnio E Balança Portanto Os que estão todos Na vida louca Aham É tão fixe Se calhar é essa a tática Para estar bem na vida É ser um vida louca É YOLO É um Ainda se usa Ainda se usa Ainda se usa YOLO Eu acho que deixou-se de usar YOLO em 2014 E nem estou exagerando Foi nada Esse foi o Carpe Diem E depois começou o YOLO E acho que ainda estamos Carpe Diem foi só o azeiteiro É um bocado Mas eu acho que ainda estamos em YOLO A quantidade de pessoas O full send é o novo YOLO O full send é o novo YOLO Claramente Imagina O Carpe Diem Houve pessoal a tatuar isso Isso é amor de mãe Isso é tipo amor de mãe Isso é tipo amor de mãe Não é? O que pedia-me é Está o azeiteiro Quanto ao amor de mãe Ou o nome do namorado Não, isso é só estúpido E eu ligeiramente azeiteiro E outras palavras Que eu não posso dizer aqui Senão amanhã já não temos Eu não estou a julgar Eu juro Não, não Eu estou mesmo a julgar Se tens o nome do teu namorado Ou de namorada És um otário Ou uma burra do caralho Está bem? Conte-te que foi o Macau Que disse E se quiserem Se quiserem São Cancelar O Wendel no Twitter é Quando é da vossa mãe É saboada A cobra Felipe Macau Não Quando é saboada É saboada da vossa mãe É meio escuro É meio escuro Está bem Pronto Fica a dica Se quiserem cancelar É para aí que vocês Devem endereçar O vosso Cuninhas Report É Pois é cheio Ligo Por fim Em termos de lua Temos lua cheia No dia 24 Que é quando termina O nosso Mercúrio No microondas Portanto Lua cheia É A luz É Mas realmente Prevê-se que depois Dia 24 Vamos ter Mais calma O que é bom Porque quer dizer Que vamos começar bem A maio Esperemos Temos que descobrir Portanto Vão ter que nos seguir E vão ter que Ficar para o próximo episódio Para descobrirem E não dizer tantos Portantes Para maio Vão ter que ver Para descobrir Se eu realmente Digo portanto Ou vou descobrir Uma palavra nova Vou sacar do dicionário No próximo episódio E vais escolher uma Olha essa é desta E é isto E é isto É isto Que temos reservado É isto que eu tenho para vocês Este mês Parece-me bem Uma boa forma De começarmos Aqui as altas temperaturas Estás em sufrência Estás em sufrência Ainda Eu ia dizer Que ainda não está calor Mas está Aqui no estúdio Está calor Na tasca do Zé Está calor Estão 17 graus Nesta tasca Macau E tu estás t-shirt Depois já Estou de lento Estás t-shirt Que é criminoso Eu posso te garantir Que não estão 20 graus Aqui De certeza Eu acho que foi O holofoto Que o Zé Meteu em cima de ti Não é LED LED não faz calor Olha que Ele pôs Ele pôs Lâmpada de rico Para mim E a lâmpada de pobre Para ti Dá para ver Eu tenho lâmpada de verde Olha 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 Não é Claro É de seguir Vem luz de kebab Olha E não ia Vem um kebab Agora para fechar Pois é Pois é Se calhar Vamos embora E vamos comer Um kebab Às coletes Pode ser Pagas tu É questão da Pode ser Que assim tu poupas dinheiro Para o date Pode ser Ou possível O date Eu estou a sentir Tu não acreditas Mas eu estou a sentir Estás a sentir mais Do que eu Bom Fora Foi tudo para este mês Já sabem Deixem aí nos comentários Se A Kate realmente acertou Nas vossas Coisinhas de Março Não é Para Abril Vão nos dando notícias E lá está Continuem a mandar Esse feedback Que tem sido Mega top Puxa Está bem Despeito das pessoas Faz favor Caralho Adeus E muito obrigada Por me terem aqui Mais uma vez Eu prometo Que no próximo mês Vou diversificar O meu léxico E tentar não dizer Portanto 473 vezes Tchau 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 Tchau